No Brasil, segundo o relatório do Sebrae sobre empreendedorismo feminino, as mulheres lideram 34% dos negócios. Na Pulsar UFSM, elas estão à frente de 10 empresas. Contribuir para o desenvolvimento de plantas e alimentos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esses são só alguns dos objetivos das mulheres que vamos conhecer. O episódio de hoje recebe histórias inspiradoras da Rosana, da Bertânia, da Cassandra e da Tayane. Meu nome é Rosana Tasquetovei, eu tenho 33 anos, sou CEO e fundadora da Inocular Soluções Agrícolas. Atualmente, estamos trabalhando tanto na parte de consultoria, com produtores e também diretamente em desenvolvimento de produtos para a utilização na agricultura. Como surgiu a Inocular? A Inocular surgiu devido a uma necessidade que a gente viu junto aos produtores rurais, para as diversas culturas que têm utilizado aqui na região. E a gente tem percebido uma necessidade de informação dos produtores em relação à utilização de micro-organismos. sendo que existem vários micro-organismos aí que são benéficos na agricultura e que essa informação muitas vezes não chega até o produtor. Nós estamos fazendo desenvolvimento de alguns produtos, trabalhando mais especificamente com bactérias promotoras de crescimento. Essas bactérias, então, elas têm a capacidade de fazer a promoção de crescimento, tanto do crescimento radicular como também da parte aérea dessas plantas. Além disso, trabalhando na parte de fixação biológica de nitrogênio e também na solubilização de diversos nutrientes no solo. O uso de micro-organismos faz com que a planta absorva mais água e nutrientes. Assim, ela cresce mais, tanto a raiz quanto a parte aérea e fica mais tolerante ao ataque de pragas e de doenças. A Inocular também presta consultoria para produtores rurais. Outra startup incubada na UFSM é a Performance Vegetal, do setor das Agtex. Ela auxilia empresas e produtores do setor agrícola a obter mais qualidade, produtividade e redução de custos em seus produtos. Meu nome é Betânia, sou formada em Biologia e mestre em Agronomia pela UFPEL. Sou doutora em Ciência do Solo pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, eu sou diretora da Performance Vegetal e incubada aqui na UFSM. Durante o meu doutorado, a gente sempre trabalhou com nutrição de plantas e fertilidade. E sempre se tinha aquela dificuldade, né? Eu via durante o doutorado o que os meus pais passavam, né? Que eu sou filha de produtor e sempre a questão da adubação sempre foi uma dificuldade. O produtor, ele sabe que ele precisa adubar corretamente, que ele não pode contaminar, mas ao mesmo tempo ele tem uma preocupação em produzir. Então, saber a dose certa para você produzir com qualidade, produzir bem e ao mesmo tempo não contaminar o solo é um desafio muito grande. Betânia percebeu que era necessário aprimorar a comunicação com os produtores. O manual, ele é um esforço conjunto de vários pesquisadores para, digamos assim, dar um norte para o produtor. Mas que não tinha nenhuma plataforma que considerasse as questões de clima, de solo, da propriedade e que pudesse gerar uma recomendação mais acertada. Pensamos na plataforma Dom, que hoje é o grande produto da Performance, que é uma plataforma que ela usa inteligência artificial e CND para fazer essa estimativa. Ela faz uma integração de todos os dados da propriedade, do manejo, clima, tipo de solo, qual é o objetivo do produtor. Porque muitas vezes o produtor, ele quer qualidade, ele quer produtividade. Então, conforme é o objetivo dele, muda a adubação. E todos os dados que são colocados dentro da plataforma, a inteligência artificial vai dando peso. E aí vai montando um diagnóstico nutricional específico para ele. Depois de conhecermos a Performance Vegetal, agora é hora de nos inspirarmos na história da Cassandra e da Tayane. Elas são líderes da empresa WICAPS, que melhora a qualidade dos alimentos por meio da aplicação de probióticos. A WICAPS surgiu a partir das pesquisas que nós viemos realizando no programa de pós-graduação de Ciência e Tecnologia dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria. E ela surge a partir da identificação de uma lacuna em torno dos produtos probióticos já disponíveis no mercado. Os probióticos hoje, eles estão limitados a uma classe de alimentos que são os lácteos. E com as pesquisas que a gente vem desenvolvendo na universidade, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que possibilita a aplicação dos probióticos em outros alimentos. Então, o produto da WICAPS, ele é baseado na tecnologia de microencapsulação. Então, nós utilizamos essa tecnologia para proteger os probióticos para eles poderem ser aplicados aos alimentos. Os benefícios, então, dessa tecnologia é que a gente consegue colocar o probiótico em um alimento e entregar de uma forma mais eficiente esse produto, tendo, então, a proteção dos mesmos durante a passagem pelo sistema digestivo e, assim, conseguindo uma máxima absorção dos mesmos. Esse mecanismo da microencapsulação é parecido com uma cápsula de medicamento? A cápsula, no caso, o nosso produto, que é microcápsula, ela pode, sim, ser comparada a uma cápsula de medicamento. Essas cápsulas gelatinosas que a gente vê, por exemplo, com ômega. Então, a diferença está no tamanho, na escala, que a nossa é micro. Então, quando você consome a cápsula de medicamento, ela vai ter a abertura e a liberação do composto normalmente no estômago e o nosso diferencial do nosso produto está nesse gatilho de abertura. Ao invés dela romper no estômago, a nossa, ela vai passar pelo estômago ainda intacta e vai começar a liberar no intestino. No próximo episódio, vamos conhecer histórias de mulheres que lideram empresas do setor de alimentos e de resíduos.